O projeto Solar Warden é o fruto de planos postos em prática há décadas para lidar com a presença extraterrena no nosso sistema solar? Quase 20 anos depois dos primeiros documentos dos 12 majestosos terem vindo à tona, um hacker de computador chamado Gary McKinnon afirmou que descobriu a prova mais concreta de todas que comprova a autenticidade dos documentos dentro dos arquivos secretos da NASA. Londres, Inglaterra, 19 de março de 2002. Às 8 horas da manhã, a Unidade Nacional de Crime de Alta Tecnologia chegou à casa do administrador de sistemas escocês Gary McKinnon, de 34 anos. A unidade foi lá para prendê-lo em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da NASA. Durante o ano anterior, McKinnon esteve hackeando os computadores ultra-secretos do Pentágono e da NASA. O que ele descobriu foram arquivos que ele afirma que fornecem provas inegáveis da existência dos 12 majestosos e o programa espacial secreto ao qual eles deram origem. Sem dúvidas, a descoberta mais fascinante que McKinnon disse ter feito foram os arquivos que falavam sobre algo chamado agentes não terrestres. McKinnon falou sobre como esses agentes eram supostamente enviados para naves, cujos nomes começavam com USSS, que poderiam ser Naves Espaciais dos Estados Unidos. Na mente de McKinnon, ele tinha descoberto uma prova concreta de um programa espacial clandestino e altamente confidencial do exército norte-americano, que ocorria paralelamente ao programa espacial normal da NASA. Em resposta, McKinnon falou publicamente e alegou que estava buscando informações suprimidas pelos governos sobre energia alternativa de OVNIs. Mas ele disse que o que encontrou foi, na verdade, evidência de uma conspiração ainda maior. Dentre as coisas que eu encontrei, havia uma planilha de Excel intitulada Funcionários Não Terrestres, que eu deduzi que seria uma frota espacial. Seus nomes estavam listados e eu não consegui encontrá-los na internet naquela época. Havia também uma lista de naves. Eu pesquisei o nome das naves no Google e não encontrei nada. Então eu sabia que não eram navios que trafegam nos oceanos. O interessante é que alguns nomes de navios eram de pessoas supostamente envolvidas com os doze majestosos. Se havia um programa espacial secreto e se ele tinha alguma coisa a ver com a engenharia reversa da nave alienígena caída, então o nome dessas pessoas do MJ-12 é exatamente o que nós esperamos encontrar numa pesquisa assim. De acordo com McKinnon, o arquivo mais chocante que ele encontrou foi em um computador do Centro Espacial Johnson da NASA. Dentro de uma pasta intitulada Não Filtrado, ele encontrou uma imagem em miniatura de uma foto de alta resolução do satélite da NASA, que parece mostrar uma espaçonave em comum. Eu cliquei duas vezes na imagem e começou a abrir muito devagar. Mas eu consegui ver um OVNI tubular no formato clássico de charuto. Com esse tipo de cúpula geodésica, com uma metade de bola de golfe presa na parte de cima e de baixo. E eu fiquei maravilhado. Porque encontrei prova verdadeira do que eu achava que era um OVNI, apesar de poder ser uma espaçonave secreta. Vai saber. Mas lá estava ela na minha frente, aberta na tela. E então, de repente, eu vi o mouse se mover pela tela, clicar no ícone de conexão e escolher desconectar. E eu perdi a chance de transferir totalmente a foto para a minha máquina. Então, foi um momento que encontrei, mas também, ah, eles me pegaram. Gary McKinnon descobriu a imagem de uma nave alienígena ou descobriu outra coisa? O segredo associado com o MJ-12, em minha opinião, nos permitiu gastar enormes quantias de dinheiro, trilhões de dólares. A minha conclusão mais recente é que parte desses trilhões de dólares foi usada para aproveitar a tecnologia que descobrimos e construir dispositivos de gravidade controlada que nós vimos às vezes como OVNI. Então, se olharmos para o céu agora, acho que há 50% de chance de que sejam nossos versus os deles. De acordo com o Corey Goode, o que Gary McKinnon descobriu nos arquivos ultra-secretos do Pentágono e da NASA, está de acordo com as experiências que Gary teve. O Gary acabou sendo a primeira pessoa a descobrir prova tangível desses programas durante sua investigação. O interessante é que as informações obtidas por ele sobre diferentes tipos de aeronaves, funcionários não terrestres, transferências de frotas, tudo isso coincide perfeitamente com o projeto Solar Warden. Corey afirma que os documentos dos Doze Majestosos da década de 1950, que revelaram a ocorrência de interações entre os funcionários do governo e várias espécies de alienígenas, estão certos também. Atualmente, nos programas espaciais secretos, nós estamos lidando com aproximadamente 60 grupos não terrestres diferentes que vieram aqui. E alguns desses grupos estão interagindo com os governos do mundo neste momento. Se realmente existem grupos, tanto de alienígenas quanto de humanos, operando em todo o sistema solar, por quanto tempo mais isso será escondido do público? Há alguns anos, recebemos uma ligação de uma pessoa chamada Jackie, que afirmou ser uma ex-funcionária da NASA. E ela contou uma profunda história sobre como nossos rovers haviam enviado imagens que a NASA suprimiu de humanos andando por Marte. E ela foi muito convincente. Parecia saber exatamente do que falava. Sempre houve uma teoria de que há um programa espacial além do programa espacial que conhecemos. É um programa secreto. É o programa em que trilhões de dólares meramente desaparecem. E ninguém sabe para onde foi o dinheiro e ninguém sabe o que está acontecendo. E o que isso indica é que há algum tipo de programa espacial secreto que existe e o público desconhece. Pode realmente haver uma operação militar secreta em Marte? Nesse caso, há quanto tempo ela existe? Alguns pesquisadores sugerem que um plano viável para chegar a Marte foi concebido muito antes de chegarmos à Lua. E pelo mesmo cientista que nos levou até lá. Werner Von Braun era um gênio e tinha obsessão em chegar a Marte. Era obcecado por foguetes e escreveu um livro em 1948 chamado O Projeto Marte. E é basicamente um manual de 91 páginas sobre como chegar a Marte. Tem toda a parte da computação, todas as fórmulas sobre as órbitas de transferência que você precisa usar para chegar a Marte. Ele projetou que poderia levar pessoas a Marte até 1965. Tudo que ele pôs nesse manual de 91 páginas ainda é válido hoje. Werner Von Braun delineou o nosso plano de chegar a Marte e colonizá-lo. Bom, alguns pensam, nós nunca fizemos isso. Outros acham que pegamos seu manual e que de fato colonizamos Marte e que temos uma colônia de astronautas lá nesse momento a partir do plano de Von Braun. Há evidências convincentes de que Von Braun trabalhava em segredo com elementos do governo americano no esforço de tentar chegar a Marte. É possível que isso tenha sido feito? Você acha possível que o governo pudesse manter algo em segredo? E isso pode ser altamente confidencial até hoje e nunca ter sido divulgado para o público em geral. Será que o exército dos Estados Unidos realmente tem um programa espacial secreto? Se tem, por quê? Estariam eles se preparando para uma guerra espacial com outras nações? Ou outras espécies? Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando os relatos atuais de OVNIs que apareceram em bases nucleares. A Força Aérea Iraniana envia um caça F-14 em resposta a uma aeronave desconhecida que está se aproximando rapidamente da base nuclear IB-40. Quando chegam perto, os pilotos informam ver um objeto luminoso diferente de qualquer coisa que já viram. É esférico e emite um pós-queimador verde. Quando eles tentam travar os mísseis, o radar é afetado por uma grande quantidade de radiação magnética emitida da aeronave. Ninguém sabia o que era. Com certeza era um OVNI e saiu de lá em alta velocidade. Mas o que é mais fascinante e também intrigante e meio perturbador é por que o OVNI se interessou tanto por uma usina atômica. OVNIs também foram vistos em bases de mísseis nucleares na Inglaterra e na América. Em março de 1967, a base da Força Aérea de Malmström, em Montana, foi o local de um dos encontros com OVNIs mais profundos, incríveis e perturbadores de todos os tempos. O pessoal da segurança descreveu ter visto luzes brilhantes, discos voadores, com certeza OVNIs. Um dos mísseis, de repente, foi desativado, e daí outro e depois outro. Até que toda a frota de mísseis foi misteriosamente desativada. Está na escuta? Isso é muito perturbador. Porque sugere que, se os OVNIs um dia se tornarem hostis, todo o nosso arsenal atômico pode ficar totalmente inoperante. Será que os extraterrestres estão monitorando as bases nucleares na Terra? Se sim, por quê? Há dois motivos pelos quais os OVNIs podem se interessar pelas bases atômicas. Um dos motivos pode ser porque eles estão preocupados que vamos nos destruir. E eles têm algum interesse em manter a raça humana viva. Ou talvez seja por razões pessoais, e eles querem o planeta. A outra possibilidade é que eles têm medo de que a gente possa desenvolver armas atômicas mais avançadas e um dia sermos rivais deles. Seria possível que a tecnologia do homem moderno avançou a ponto de os humanos serem considerados uma ameaça por facções alienígenas que observam o planeta? De acordo com o ex-ministro da Defesa canadense, agentes norte-americanos estão escondendo informações sobre seu contato com seres alienígenas. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellyer chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a sexta pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou, quantas espécies você acha que existem? E eu falei, entre duas e doze. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Washington DC, maio de 2014. Pesquisadores da NASA, em conjunto com os cientistas do SETI, publicaram um manual listando arqueólogos e antropólogos que buscam evidências de comunicação extraterrestre. O documento de 330 páginas, intitulado Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar, detalha meios e métodos, além do código binário e de sinais de rádio, que os cientistas deveriam considerar como potencial comunicação de extraterrestres. A mensagem codificada também contém informações sobre o nosso DNA, a figura de um ser humano, o desenho do sistema solar e o desenho de um radiotelescópio. O documento propõe a possibilidade de que possa estar ligada à comunicação extraterrestre. Estamos tentando mandar uma mensagem para os alienígenas e, como não sabemos nada sobre eles, precisamos ser bastante objetivos. Se estamos lidando com inteligências avançadas, precisamos supor que todo o universo, todos os sistemas solares, todas as galáxias, devem ter o que chamamos de um padrão. Mas, por que, poderia haver uma mensagem codificada que revele algum importante ponto de virada no futuro da humanidade? No livro de Daniel, há um capítulo que diz a Daniel para cumprir as profecias das escrituras hebraicas e será aberto de novo, nos dias em que os seres humanos estiverem atribulados e o conhecimento aumentar. Bem, podemos dizer que estamos vivendo esses dias sobre os quais Daniel escreveu. Boa parte do que sabemos sobre culturas antigas, arquitetura antiga, tecnologia antiga, é codificada. Há códigos na literatura. Vemos no diagrama da Nova Jerusalém que há códigos geométricos na arquitetura. Esses códigos foram deixados para nós muito tempo atrás para acharmos nosso caminho, para podermos nos lembrar de quem somos. Isso é algum tipo de mensagem para nós do passado, que nós precisamos decodificar. Quando alcançarmos um estágio superior de civilização e conhecimento e pudermos compreender tudo isso, parece que só agora estamos chegando a um estágio de conhecimento e tecnologia que nos permita entender esses códigos. E descobrir seus significados ocultos. Os extraterrestres podem ser responsáveis pelo círculo nas plantações e é isso que eu acho que acontece. Perto do local da queda do OVNI em Roswell, para nos levar a fazer as perguntas certas. Um farelo de pão aqui, um farelo de pão ali e somos levados cada vez mais perto da verdade. Nova Delhi, Índia, janeiro de 2010. O programa espacial indiano anunciou planos para sua primeira viagem tripulada para a Lua. China, Rússia e os Estados Unidos também têm planos similares em progresso. Existem, inclusive, várias missões planejadas para a Marte atualmente em desenvolvimento por organizações tanto privadas quanto públicas. No meio desse novo entusiasmo pela exploração espacial, no dia 7 de abril de 2015, a cientista-chefe da NASA, Ellen Stouffan, fez uma declaração arrojada a respeito da descoberta da vida extraterrena. Eu acho que vamos ter fortes indicações de vida fora da Terra daqui a uma década. E que nós vamos ter prova definitiva daqui a 20 ou 30 anos. Quando observamos essa declaração e comparamos com as novas missões lunares e marcianas que estão por vir, Nós temos razão de acreditar que podemos estar sendo preparados gota por gota para a confirmação pública e aberta da realidade de um programa espacial secreto que existe desde o século XX e só agora está sendo revelado para nós. Eu não acho que MJ-12 é a única coisa que está sendo escondida. E eu acho que o processo de divulgação precisa ir além do MJ-12, porque é apenas uma porção pequena dos segredos que esse país vem guardando. E o meu objetivo é encontrar a verdade. Não importa qual ela seja, eu só quero a verdade. Quando esse conhecimento for revelado para nós, ele nos impulsionará para uma era Star Trek. Quase do dia para a noite, nós teremos a capacidade de viajar pelo Sistema Solar, talvez até viajar para fora do Sistema Solar. E ficaremos sabendo que não estamos sozinhos no universo. Será que realmente existe uma agência do governo conhecida como os 12 Majestosos? E se a resposta for afirmativa, ela está ajudando os Estados Unidos em pacto com outras nações a pavimentar o caminho para as futuras comunicações entre a humanidade e os seres extraterrestres? De acordo com vários documentos ultra-secretos, a resposta é um retumbante sim. E a derrameira prova pode muito bem estar à nossa espera quando nós nos aventurarmos de novo nas estrelas e começarmos a próxima fase da evolução humana. A colonização de outros planetas. A colonização de outros planetas.